Como é que o cara tá caindo primeiro que eu, se eu fiz abrir o pulou, mano? Não tem lógica isso. Meteu o pé. Lutear, né? Lutear, né, vida? Ah, tem gente aqui já. Mentira. Sai, doido. Ele tá sem arma de rush, peguei. Pode não. Pode não, doutor Deolano. Morri. Hoje é só capa. Essas duas pistoletas dele é muito poderosa, rapaziada. Dá pra brincar, não. Se o cara me encaixa um capa ali, eu tava morto. E ela é muito fácil de dar capa. Se tu não encaixa com a da esquerda, a da direita encaixa. Esse barril aqui é estourado. Tu deu nada, rapaziada. Não ia dar tempo de correr, não. Botei. É o Freitones, né, vida? Comprar um gelo rápido antes que dê merda. Comprar um gelo e pega os meus inalador grátis. Joga a munição fora pra pegar o meu kit. Meu kit grátis. Pronto. Rila kit. Muita calma nessa hora. Momento de tensão. Não posso tomar tiro. Coisa linda. Eu tava já sem 80 e Mac 10. O moleque tava meio poderoso. Morri. Rapaz, cê é meio doido. Um menino é ruxador mesmo, chat. Cê viu o jeito que ele veio? Todo empolgado. Calma aí, emoção. Segura aí. Me dê essa umpa, hein, papai? Que eu gosto. Devolve minha cataparina. Que na hora da tensão ali eu troquei sem querer. Pegar carapina. C80 é ruim, viu, rapaziada? Já fica a dica aí, ó. Qual você prefere? Carapina ou C80? Mil vezes a carapina. É mais fácil pra encaixar capa. A mira da C80 não é tão boa quanto a da carapina. Sou só eu que penso assim? Ou vocês concordam? Quem concorda comigo? Vou marcar um alvo e uns esquilos. Ó, Clem. O nick do cara tem uma carinha de coração, velho. O cara fez um emoji de coração. Emoticon. A mira da carapina, não sei porquê, mas eu tenho a impressão que é mais leve. Mais fácil de encaixar. A da C80 parece que solta muito, sabe? Se você usar, sei lá, uma Laura, talvez fique boa. Mas não sou muito fã, não. Carapina, a C80 é boa pra você jogar de mira branca. Mira branca ali é só lata. Hoje é só capa. O Oclean tá camperando no canto da safe. Sai lá, Frário. Casa L. Pô, ele tá off. Deve tá off, né? Foi nada, tá correndo, ó. Meteu o pé. Foi pra negativa. Cara, ele vai atravessar esse rio. Ele é louco. Ele é louco. Ele ficou maluco. Vai te passar doença. É louco. Sem personalidade, maluco. É ele. Vai, ó, Clem. Louco. Louco. Por que não veio pela ponte, cara? O cara quer atravessar o mar. Galera, não vou lá lutear, não. Preguiça, hein? Preguiça. Naquele mar tem que descer e depois sobe. Esse negócio de descer e subir aí não é muito interessante. Tem um carro aqui, ó. Um veículo automotivo. E eu vou embora com ele. Vou lá pra Bimazaki. Se não tiver gente lá, eu marco o alvo. Let's go. Tá travando só pra mim? Ah, sabe como é, né? Tem que pagar a internet, né, doutor Deulano? O cara quer assistir live com a internet vencida? Aqui não tá travando, não. Minha live tá de boa. O cara na esquerda. Ele atirou no meu veículo automotivo? Ou eu tô ficando louco? Não, 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 não. Carro burro, mano. Tá vendo que tem água e fica indo? Não tava vendo a cabecinha dele. Meu amigo também não joga gelo, né? Tá achando que ele é um bicho? Tem que se lascar mesmo aí. O cara tá tomando bala, bala, bala. E não tá com a gelo? Tá me subestimando? Só porque eu não acertei os primeiros... Os primeiros disparos? Você tá doido. Bimazaki. Vai cair um drop evolutivo ali. Drop evolutivo. É assim o nome? Qual é o nome desse drop aqui? É evolutivo, né? Ele evolui. Nível 1, 2 e 3. Eu marco alvo ou eu compro um drone? Vou marcar um alvo, né? Comprar um drone pra ver se tem algum factoriano. João Louquinho. Ah, bingoliano, velho. Que raiva, mano. Por que que a Garena fica marcando bingolianos, cara? Se fosse factoriano, beleza. Eu consigo subir. Agora a bingola é muito grande. A bingola gigante dá desgana. Olha o tamanho disso, velho. Como é que eu vou chegar lá? Aqui ele botinha... Podia botar o quenguinho ali. Eu ia botar uma na lata dele. Só uma na cabeça dele. Já resolviu o assunto. Ah, meu amigo. A safe não fechou pra você, não, viu? Meu bem. Meu amor lindo da mamãe. Tá lascado, ô bingoliano. Eu vou chegar aí daqui a pouco. Você vai sentir a verdadeira dor. Fala pra ele, meu chate. Capota, lixo. Vai atirar no teu pai, aquele corno. Tô aqui na mó humildade, pegando meu drop. O cara fica me... Não é não, povo? O bingoliano desceu, hein? Eu tô achando que ele desceu, hein? Bora, povo. A SVDY, eu não gosto dela. Eu não acho ela boa. Ah, ela perfura gelo. Mas e aí? Não dá nem dano. Já é difícil acertar o cara. Quando acerto, arranca 10. Olha ele lá, olha ele lá. Ele vai querer pegar uma arma no galpão. Salafrário. Que isso, cara? Que deselegante. Skyler, Skyler. Caralho, tem muito cara aqui. Não, vai correr não, bingoliano. Tu que é o meu principal alvo? Achando que vai sair de mansinho? Você está enganado. Esse daqui vai tomar só uma que dói, ó. Ele matou o cara da direita? Vou encher ele de bomba. Toma, capota. Tô louco. Aloquinho, meu. Que arma esse cara estava? Deixa eu ver se ele ia segurar o dedo. Ele estava de merra. Ia. Se tem um cara que ia segurar o dedo, é ele. Logo a Mega e 7, rapaziadinha. Dá bem que eu bagacei ele antes dele poder reagir. Eu já estava até vendo o meu fim. O meu fim estava próximo. Cadê o loot do cara que ele bagaçou? Não bagaçou nada. Ele fugiu, outro cara. Ele tacou esse gelo aqui e foi embora. Salafrário, mano. Tacar um drone. Ah, cancelei. Vai que ele está me marcando, né? Mas eu acho difícil. Ele deve estar lá em pé com essas horas. Ah, mano, preguiça. Ah, vou pegar tirolesa. Não precisa gastar o... Será que ele está no final da tirolesa marcando? Perigoso, hein? Perigoso ele está lá em chat. Não estou nem para nada. Vamos embora. Tchau, obrigado. Prestar atenção que na hora que eu avistar o elemento foragido... Ali, 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 ó. Ali, ó. Capota, lixo. Já falando isso da hora, porque aqui confia na bala. Quando o cara confia na sense dele, é assim, entendeu? A gente já se... Como é que é o nome da palavra? Proativa. Eu estou com preguiça de andar, viu? Ah, não. Eu vou voar na placa, velho. Vou voar lá na placa de pack. Vou ficar lá em cima. Eita, que tem cara aqui. Cara aqui, turminha. Trocação. Capota. Quando o cara confia na bala... É assim que funciona, rapaziada. É desse jeito, meu amigo. Está muito longe. Mas não tem problema. Toma, amiguinho. Rapaz, tu quase me matou. Não vai levantar não, salafrado. Vamos lá, um super kit. Não sei como eu não morri para esse cara, doido. Eu acho que ele não tentou puxar a capa. Se ele tenta puxar, ele acertava. Mas eu acho que, sabe o quê? Ele abriu a mira, né? Como eu estava longe antes, ele deve ter aberto a mira. Se ele tivesse me dado bala de mira branca na hora que eu estava no ar... Com certeza ele encaixava um capa. Porque ali estava facinho e facinho. Eu achei até que eu tinha morrido já. Ok. Tem ninguém em pack. Tem um drone? Não. Ia ser bom um drone aqui, viu? Três vivos. Eu acho que vai ter cara nessa casa aqui de baixo. Sempre tem, né? Ruxa. Ruxou. Ele é audacioso. Ai, doutor Deolano. Vem emocionado. Emocionado, emocionou. Olha o loot da fera, rapaziada. Só não tem o que eu preciso, né? Que é reparador. Ô, derrota. Vai que cola, né? Se tiver cara, ele vai estar do outro lado. Nossa, que mentira, velho. Vou nada. Aqui não tem ninguém ali, não. Dois vivos. Bora, meus amigos. Bota a cara no sol, mona. Final de partida, rapaziada, fica se escondendo. Eu nunca vou entender isso, velho. Se esconder no início, beleza, né? Mas aqui, cara, você já ganhou tudo que tinha pra ganhar. Não vai mudar você sair. Ah, capota. Ai, ele tá no analógico. Rapaz, isso. Tá perigoso. Falta um. Agora ele sai, né? Não é possível. Acho que ele tá na casa, viu? O único lugar que daria pra camperar aqui. Ou nessa pedra. Mas se ele estivesse na pedra, o cara ali teria visto, né? É, ele vai estar na casa, rapaziada. Só restou essa opção. Lutear, né? Porque o cara não é de ferro. É um reparador. Muito bem. Vou subir na casa de um jeito desprovido de perigos. Que é o seguinte, ó. Você chega aqui. Homem. 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 Cavalo. Ele gosta. Será que é a melhor estratégia do mundo? Ah, velho. Toda vez tem algum problema. Ai, eu não consigo. Agora vai. O cara nem tá aqui. O cara não tá aqui, não, chat. Que merda, hein? Caraca, que situação. Estou um pouco constrangido. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Pegadinha. Skyler não, Skyler não. Dá tempo, dá tempo. Não dá tempo, não. Para, moço. Vou parar de brincar. Eu não vou perder esse boia. Vocês querem que eu ganhe, né? Beleza, então. O cara pulando já, né? Igual o louco aqui, velho. Nossa! Calma, louquinho. Meu Deus, mano. A arma dele tem 50 balas. Ele tá descarregando as 50 no meu peito, velho. Calma, doutor. Fica tranquilo. Quase que eu morro, bicho. Tá brincando, pô. Não leva o jogo a sério. Tá de brincadeira, Freitones? 69 pontos. Ai, eu gosto. 15 abates. 5 mil de dano. Partida foi boa, hein? Deixa o like. Quem tá assistindo no canal de clips aí. E quem tá na minha live também. Deixa o like, mano. Todo mundo tem que deixar o like. A galera assiste o canal de clips e não deixa o like. Por quê? Acha que não é importante. Ou porque eu não fico pedindo. Mas, galera. É a mesma coisa do canal principal. O seu like é a força do canal. Entendeu? Então, meu amigo. Seja na live, no canal de clips ou no principal. No shorts também. Deixa o like, doutor.